Esta é para ti, princesa. É, obrigada. Então, como eu te estava a dizer, a minha última viagem a Cuba foi para o topo da minha lista, sabes? Jamais vou esquecer o azul daquele mar. E as gentes, Fátima. As gentes. Por mais simpático conhecido. Ai, que eu não dava para ter umas férias assim. Ai, mas se quiseres eu posso parcar, paremos os dois. Agora não é uma boa altura. Vai entrar a época das chuvas e dos furacões. Mas para o ano, assim no início do verão, unemos os dois o avião e vamos até Havana. Dei-nos um morrito. Um quê? Uma pida. Ai, Carlos. Gostas da cara? Me encanta. Até que gostas. Gostas. Ah, boa noite. Olá. Está tudo bem? Melhor era impossível, Mariana. Ai, meu Deus. Ai, Mariana, desculpa. Agora é que me caiu a ficha. Eu esqueci-me daquilo do teatro, não foi? Ah, não. Nem me lembrava disso. A mim também não me tinha dado jeito de vir. Não disse nada à Lé, porque ela foi tão simpática em oferecer as entradas, mas... Sim, olha, não foi um cómodo para ninguém. Bom, eu vou deitar. E amanhã? E amanhã. Mariana, não fiques triste comigo, por favor. Tu sabes como é a minha cabeça? Tanto andar na montanha russa e, olha, vejo os pensamentos todos trocados. Aham. E onde é que tu estiveste? Fui ao bar da praia com o Carlos. E pela tua cara as coisas correram bem, não? Ai, de que maneira, Mariana. Ai, só te digo uma coisa. O óleo já está na frigideira a aquecer. Quando eu lhe meter lá o churro... Mãe, isto até vai reventar. E os fritos caem-me sempre mal. Eu e o Carlos, Mariana, ainda não somos namorados, mas digo-te uma coisa. Eu digo-te uma coisa. Se no próximo encontro ele não avançar, dou eu o primeiro passo. Boa sorte, então, para este teu romance. Se algum dia quiseres ir ao teatro? Ai, não, Mariana, teatro não. Um cafezinho, eu ainda estou com uma ou outra, agora... Teatro, Mariana. Eu não gosto de ir nem com bilhetes grátis que fará a pagar. Tudo bem, um café, então. Fica combinado. Fica combinado, um cafezinho, é isso. Agora vou-me deitar, porque amanhã tenho de acordar muito cedo. Tenho de fazer muitos pequenos almoços. Até amanhã, Mariana. Dorme bem. Ai, não, que não vou dormir. Tchau, tchau, tchau.